Cara, Big Dragon era aquele BL que eu tava precisando assistir pra eu sair dos BLs Depressão que eu tô assistindo no momento. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de Big Dragon Episódio 2. Gente do céu, que episódio foi esse? Foi um episódio muito engraçado, eu morri de rir o episódio inteiro. Gente, esse BL não é pra você levar a sério, né? Eu não levo nada a sério que acontece ali na série. Pra mim, aquilo ali é tudo uma piada. Pra mim, eu tô assistindo só pra me divertir mesmo. Eu não vou assistir isso com um olhar crítico, não vou assistir com um olhar de roteiro bom, roteiro ruim. Pessoal, eu vou assistir pra eu me divertir mesmo. Porque, gente, eu tô me divertindo muito. É aquele BL que você não precisa pensar. É um BL só pra você sentar ali, assistir e você ficar vegetando ali e só sorrindo, assistindo aquela coisa tosca. E eu tô amando muito e a gente vai comentar tudinho desse segundo episódio. Mas antes, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, me mande um pix. Mandando um pix de qualquer valor, você me ajuda muito a eu continuar produzindo vídeos aqui no canal. E agora aqui também tem um botãozinho Valeu. Clica aqui no botãozinho Valeu se você puder ajudar. O botãozinho Valeu é tipo um superchat. Você clica aí e você pode doar qualquer valor. Que vocês vão me ajudar bastante mesmo a eu pagar as minhas contas no final do mês. E é isso, sem mais delongas. Vamos lá falar de Big Dragon, episódio 2. Porque eu tenho muita coisa pra falar aí com vocês. O episódio começa com o Yaya e ele ali cancelando a viagem dele com os amigos dele ali para Maldivas. E aí os seguranças dele chegam ali e falam pra ele que a equipe da G-Design chegou ali para eles fazerem a reunião sobre a reforma do bar. Então ele fala que tudo bem, que o pessoal pode entrar. Mas quando a equipe entra, quem aparece lá também? Obviamente o Mancorn. E aí eles tem aquela troca de olhares. O Yaya ele fica ali meio apreensivo com aquela troca de olhares. Porque é a primeira vez que eles se veem depois do que aconteceu ali na noite anterior, né? E o Mancorn, ele só dá aquele sorrisinho de lado dele. Que a gente sabe que é aquele sorrisinho que conquista, né? E aí eles estão fazendo a reunião ali. O pai dele tá via Google Meet porque ele não tá no país. E eles ficam conversando ali. Só que do nada, o Yaya ele muda de ideia. E ele fala que é melhor eles cancelarem ali a reforma desse bar. Adiarem um pouquinho pra deixar pra depois. Mas o pai dele fala que não. Porque ele quebrou o bar inteiro. E só as prateleiras que ele quebrou ali custam mais do que um carro. E fica um climão ali na equipe. Eles decidem encerrar a reunião por ali. E quando tá saindo, o chefe ali, o líder da equipe. Ele pede para o Mancorn ele pegar o notebook ali pra ele. Porque ele já vai saindo ali com a outra mulher da equipe. Então todo mundo sai e só fica o Mancorn e o Yaya lá dentro da sala. Então obviamente que o Mancorn, vendo que eles estão ali sozinhos. Ele não vai deixar de fazer o joguinho dele ali, né? Ele chega provocando o Yaya e fala pra ele que é melhor ele demolir aquele quarto mesmo. Que aí ele vai esquecer as lembranças. Mas também nem adianta ele demolir porque ele tem tudo gravado em vídeo. E o Yaya, quando ele escuta isso, ele fala Nossa, você tá com vídeo? Por favor, exclui os vídeos. Ele pede ali pra ele excluir o vídeo. Só que o Mancorn fala que ele não vai excluir o vídeo. Porque os vídeos são muito gostosos. Ai meu Deus do céu. E aí o Yaya, ele puxa ele ali e fala que vai bater nele. E o Mancorn fala, bate, pode bater. Eu sei que você gosta assim, né? Violento. Gente, os diálogos são constrangedores. São, mas assim, só funciona. A série funciona e eu tô ali é pra assistir isso mesmo, né? E aí o Mancorn pega a mão dele e coloca assim pelo corpo do Yaya. E só vai descendo, descendo, descendo. Até chegar lá no Yaizinho. E aí quando ele chega ali, o Yaya se afasta. E ele fala, hum, pensava que você tinha mais coragem. E quando eles vão embora, o segurança chegou ali. E o Yaya, ele fica tentando convencê-los a eles roubarem o celular de Mancorn. Pra ele pegar ali o vídeo. Só que os caras, eles não querem roubar. Porque eles estão com muito medo disso. E aí o Yaya, ele vê que ele vai ter que fazer isso sozinho. E aí quando ele vai levantar do sofá, gente. Ele tá com muita dor na bunda. E aí o Seguranças fala pra ele que é melhor ele ir no médico. E ele fica relutante ali, dizendo que ele não vai no médico. Mas ele acaba indo no médico sim. Quando ele chega no médico, gente. Ele dá a desculpa mais esfarrapada do mundo para o médico. Ele fala pra ele que ele tá com dor na bunda. Porque ele tava tomando banho. E aí ele acabou escorregando. E ele caiu no desodorante. Rolum. Meu Deus do céu. E aí o médico fica sem entender nada o que que tá acontecendo. E aí ele pergunta ali, hum, o desodorante, ele era grande ou era pequeno? E aí ele mostra assim com a mão dele. E aí o doutor fala, hum, era grande, né? E eu comecei a rir naquele momento. E eu não parava. Eu tava rindo alto aqui em casa. E assim, meu Deus, é possível. A gente não tem como levar a sério esse BL. Porque tudo que eles fazem ali é de uma forma escrachada. Mas a produção do BL é muito boa. Fotografia é boa. Trilha sonora é boa. Então, tipo, é muito boa toda a parte técnica. Menos o roteiro. Mas ele funciona ali com a história. E aí você fica entretido. Você fica preso na história. Então, assim, eu tava morrendo de rir. E aí o segurança, eles tão lá do lado de fora do consultório. E aí chega uma criancinha e pergunta se eles podem ajudar ela a encontrar a mãe dela. Só que um dos seguranças fala que ele não pode encontrar porque ele não gosta de crianças. E o outro fala que vai ajudar ela sim. Então acontece que os dois saem ali pra procurar a mãe da criança. E o consultório lá fica sem nenhum segurança, observando alguém ali entrar. Só que aí o manguicórnio vê que os seguranças tão ali. E ele vê que eles tão guardando aquela porta. Então ele sabe que o Yai tá ali. O que ele faz? Ele entra dentro do consultório. E aí ele fala para o médico que ele é o namorado do Yai. E aí nessa hora o médico já entende o que tá rolando ali, né? O médico já bate assim e fala, hum, já sei o que tá rolando. Eu vou te receitar uma pomada. E aí você passa essa pomada aí que você vai melhorar. E gente, é muito engraçado. Nossa, gente, eu tava hilário. Gente, é hilário esse momento. Eu ri muito. Nossa, não tem nem como eu descrever pra vocês o quanto eu ri de toda a situação que tava acontecendo. E eu esqueci de falar pra vocês que o manguicórnio tava lá no hospital, porque a equipe dele também vai reformar aquele hospital ali. Ou seja, eles tão dominando praticamente Bangkok inteiro, né? Tá reformando tudo. E aí quando o manguicórnio chega ali na casa dele, o chefe dele liga pra ele perguntando se ele deixou o cartão de memória com o entregador pra levar ali pra ele. Ele fala que sim. E aí quando ele vai conferir o cartão de memória que ficou com ele, o que acontece, gente? Ele trocou os cartões. Os cartões que foi junto com o entregador é o cartão que tá com o vídeo dele e de AI. Então ele sai correndo, pega a moto dele, vai, 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 vai. Ele chega lá no escritório e aí tudo dá errado, né? Porque o piso tá molhado, o elevador não tá funcionando. E ele corre, corre muito, sobe as escadas. A gente fica naquela tensão. Será que o chefe dele vai ver o vídeo? Será que o chefe dele vai ver que tá escrito ali outra coisa no cartão de memória? Só que aí, na hora que o chefe vai abrir o arquivo ali, o que acontece? A energia acaba. O Mangicorn, ele consegue desligar a caixa de energia. E aí ele vai lá, ele pega o cartão e ele consegue não deixar o patrão dele ver o vídeo deles ali. Deu certo pra ele, tudo bem. Então pra ele não perder esse cartão mais, o que ele faz? Ele etiqueta ali a caixinha, ele coloca um dragãozinho com um tigrezinho. E é muito fofo, muito bonitinho. E ele fala que agora ele não vai perder mais. E quando volta pro hospital, tem um momento que eles vão pegar a pomada ali no caixa com a mulher da farmácia ali do hospital. E aí o segurança pega a pomada ali para o Yai. Só que aí quando o Yai levanta e ele vai andando, gente, ele tá mancando. É muito engraçado. E é muito assim, constrangedor, sabe? E aí o segurança dele fica se perguntando. Será que ele tá bem? Será que a gente deveria perguntar pra ele se ele tá bem? Porque assim... Ah não, gente. Eu não consigo levar isso a sério. Não dá pra levar esse BL a sério. Aí o Yai, ele tá ali na faculdade, ele tá entregando umas anotações para uma caloura ali da faculdade dele. Ele entrega as anotações ali pra ela, só que aí ele vê que o Mangkorn tá lá na faculdade também. Então ele sai ali, fica investigando, fica andando atrás ali, seguindo o Mangkorn. E o Mangkorn, ele entra dentro do banheiro. E é muito engraçado, porque quando ele entra dentro da cabine ali do banheiro, o Yai, ele chega e ele começa a olhar por baixo das cabines. E quando ele tá olhando ali por baixo da cabine pra ver quem que tá lá dentro, o que acontece? Chega um cara ali e ele vê que ele tá ali. Então ele fica ali todo constrangido, ele entra na cabine ali. E aí a gente descobre que o Mangkorn só foi ali na faculdade, porque ele precisa de uma assinatura do professor ali pro estágio dele. E que ele vai dar uma aula ali para os alunos júniores ali da faculdade. Então ele tá ali pra prestar um serviço para a faculdade. E aí o Yai, ele continua seguindo o Mangkorn ali, mas ele recebe uma chamada da irmã dele, dizendo que o pai dele já chegou. E eles estão esperando ele ali para o almoço em família. Porque eles vão almoçar em família ali, e é um almoço muito importante pra ele. Então ele fala que tudo bem, porque todo mundo já tá lá esperando. E ele vai pra esse almoço. Só que quando ele chega nesse almoço, o que acontece? Tem uma mulher lá. E na hora, o Yai, ele já sabe que aquela ali é a nova namorada do pai dele. E aí ele fica meio nervoso, porque todo mundo sabe que o pai dele tava namorando uma outra mulher. Até a irmã dele sabia disso, e ninguém tinha contado isso pra ele. Então ele sai dali puto, e deixa todo mundo ali na mesa. E a gente vê o Mangkorn, ele lá na escola, dando aula para os júniores. Só que aí depois, tem uma garota ali, que ela tá afim dele. E aí ela convida ele para ele sair à noite. Pergunta se ele tá livre. E ele dá só aquele sorrisinho de canto de boca dele, né? E aí, obviamente, ele vai sair com ela. Aí quando o pai de Yai, ele chega ali na casa dele, ele dispensa os seguranças. Mas ele fala pra eles cuidarem do Yai ali. Porque ele saiu, praticamente ele não comeu nada o dia inteiro. E que é pra eles procurarem ele, dar alguma coisa pra ele comer e cuidar do filho dele. E aí eles começam a ligar ele pro Yai, só que o Yai não atende. E aí tem um diálogo muito importante, que a gente descobre. Que a mãe de Yai, ela morreu ali. E ele sente muita falta da mãe dele. E que a família dele, ultimamente, é só o pai dele, a irmã dele e os seguranças. Ele não tem mais ninguém ali pra ele. Então ele tá sozinho, ele se sente uma pessoa sozinha. E quando ele vê que o pai dele arrumou uma namorada ali, parece que essa pessoa tá querendo roubar o lugar da mãe dele ali. Então por isso que ele ficou muito nervoso com essa situação. Então depois a gente vê que o Yai, ele tá ali numa pista de skate. E ele ligou pra uma amiga dele ali, pra vir encontrar com ele. E quando ela chega ali, ela começa a conversar com ele. E ela pergunta se ele quer ir a uma festa com ela, uma pool party. E ele fala que não, que ele não quer ir nessa festa não. Mas quando ela fala que vai ter um estudante de arquitetura lá. E que esse cara, ele se chama Mangue Corny. Ele muda de ideia na hora e ele decide ir na festa. Aí quando ele chega lá na festa, ele tá decidido que ele vai pegar a bolsa do Mangue Corny. E eu vou deixar aí uma cena pra vocês com um presente que eu sei que vocês gostam, né? De vocês vendo o Mangue Corny saindo da piscina. Ele sai ali da piscina, arruma o cabelo. Vou deixar aí pra vocês verem que eu sei que vocês gostam. E aí o Iai, ele vai ali, ele consegue pegar a bolsa do Mangue Corny. Só que aí quando ele tá pegando a bolsa dele, o que acontece? O Mangue Corny vê ele com a bolsa e pergunta o que ele tá fazendo. Por que ele tá com a bolsa dele? E ele fala que nada. Mas aí ele fica ali um encarando e o episódio acaba. Nesse cliffhanger para o próximo episódio. E eu já tava ali querendo assistir mais, gente. O Belly, ele não tem um roteiro bom. Não tem. Mas que ele te prende e te faz você ficar curioso pra assistir o próximo episódio, ele faz. Porque, gente, eu tô curiosíssimo. Não vejo a hora de chegar o próximo episódio pra eu assistir Big Dragon. Porque eu tô amando, gente. É tão tosco, mas tão tosco que eu gosto. Sabe, Vensan, que eu fiz review pra vocês lá no TikTok? Então, esse é a mesma coisa, a mesma vibe. Ele é muito tosco, mas eu gosto. Eu achei muito fantástico, sabe? Eu morro de rico com esse Belly e ele é muito engraçado. E aí a gente vê as prévias, a gente tem os seguranças. Eles não conseguem ali entrar em contato com o Iai. Então, eles decidem que eles vão atrás do celular ali de Mangicorn. Então, tem eles procurando o celular ali. E a gente vê também ali nas prévias que o Mangicorn, ele quer ser amigo de Iai. Mas o Iai, ele não quer ser amigo dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê cenas deles ali se aproximando. E tá rolando alguma coisa ali entre eles. A gente vê também o Iai, ele indo ali se encontrar com uma mulher. E ela fala pra ele, olha, tem muito tempo que você não me procura. O que que tá acontecendo? E aí ele fala pra alguém ali, o que que você acha? Você acha que um cara, ele pode namorar outro cara? E a gente termina com uma imagem ali dele e Mangicorn dentro do carro. O Mangicorn tá colocando o cinto de segurança ali nele. E eles acabam tendo aquela troca de olhares. Ou seja, gente. No próximo episódio, a gente vai ver mais eles se aproximando. E eles criando uma relação ali, talvez uma amizade. E dessa amizade vai surgir um sentimento. Começou com enemies to lovers. Vai passar por friends to lovers. E aí, definitivamente, eles vão virar só lovers mesmo. Então, eu tô muito ansioso pra assistir o próximo episódio de Big Dragon The Series. Este episódio foi uma loucura que só. Eu ri muito. Eu achei uma baixaria. Mas eu ri. Eu ri bastante. E eu me diverti muito mesmo com este BL. E eu quero saber de vocês. O que que vocês acharam de Big Dragon The Series Episódio 2? Comente aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Pode comentar mesmo, gente. Que eu quero rir. Comente aí tudo que vocês acharam mesmo. Que eu vou estar lendo tudo. Não sai desse vídeo de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você chegou até aqui, comente. Hashtag escorreguei no rolão. Porque eu vou estar dando um coraçãozinho aí no seu comentário. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo. Tchau. Tchau.